Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bem-vindo ao nosso lecionário ortodoxo. E hoje, nós, nesta décima sexta-feira de Pentecostes, os textos que são separados nos convidam a refletir sobre a natureza da nossa existência como cristãos. Porque os textos de hoje falam de conflitos, e de um conflito, em particular, de Jesus Cristo com um dos grupos mais respeitáveis de Israel. Um conflito não fácil, porque tem um conflito teológico, ideológico, e há por detrás disso uma astúcia, uma intenção de criar uma situação embaraçosa e, enfim, de condenar Jesus Cristo. Então, a vida cristã, caro amigo, ouvinte, meu irmão, minha irmã, ela não é isenta destas realidades, dos inimigos, dos conflitos, das querelas, porque há alguns cristãos que entendem que, quando a pessoa é autenticamente cristã, esta não tem conflito com ninguém. Ao contrário, São Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E por isso há uma advertência de Cristo que nos mostra qual seria o território em que nós estaríamos atuando, vivendo, existindo como seus filhos. Ele diz que nós somos como ovelhas em meio a lobos. Então, portanto, é necessário que o cristão se revista de duas roupagens, ou se revista de duas armaduras, ou se adquira duas características. A primeira delas é a simplicidade das pombas, a humildade. O cultivo da humildade, a vida humilde, é uma vida que nos protege de muitos males, porque há muitos sofrimentos e muitas dores que são decorrentes da arrogância, do orgulho, da vaidade. Então, o sábio Salomão assim se expressa, dizendo que o orgulho precede a queda e a soberba, a altivez de espírito, a ruína. Ou seja, antes dos fracassos, antes das desilusões, antes das decepções, antes dos insucessos, o que está na raiz disto, muitas vezes, é uma vida de orgulho, de prepotência, de vaidade e de soberba. O que provoca inveja nos outros, gera inimigos. Então, muitos de nós temos que reconhecer que, às vezes, as situações hostis que nos são criadas, elas são consequência da nossa postura arrogante, da nossa postura de orgulho, da nossa ostentação pessoal. Então, é necessário que o cristão se avalie e ele possa, então, perceber, avaliar com precisão, com honestidade, quando alguém tem um comportamento hostil por causa da sua atitude arrogante. No caso de Cristo, há uma outra realidade que pode gerar inimigos, é que as pessoas invejam as nossas virtudes. As pessoas podem não tolerar a nossa justiça. E aí é comum a gente ouvir a zombaria, o descaso, o desdém, dizendo que fulano ou cicrana só quer ser o santo, só quer ser o justo, só quer ser o certo. É importante que essa avolição, esse desejo de ser justo, essa busca de ser justo, não seja uma busca arrogante, não seja uma busca de se sobrepor aos demais por causa das virtudes, mas sejam virtudes autênticas que estejamos tentando cultivar na nossa existência. Então, assim, as pessoas invejam e nós não podemos fazer nada contra isso, a não ser ter a astúcia das serpentes e nos comportar com astúcia. Muitas pessoas são tolas e Cristo disse que a natureza mesmo nossa era de tolice, porque ele fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, como podemos ter a astúcia? A astúcia é uma característica divina, não é uma característica de Satanás apenas. Primeiramente, ela existe em Deus. E, como diz, apanharei os sábios, destruirei os sábios na sua sabedoria, também Deus, por exemplo, destruiu o próprio demônio com a sua astúcia, com a astúcia que Cristo vence a astúcia do demônio. Por que a astúcia foi essa? Por exemplo, a cruz foi uma astúcia. Quando os poderes invisíveis veem o Filho de Deus crucificado, eles não acreditam naquela humilhação. E aí, quando os demônios percebem o Cristo crucificado, veem que se trata de um cordeiro. E aí, eles acham que Cristo vai ser eternamente um cordeiro. Eles matam Cristo, eles armam ciladas para Cristo, constroem todo um cenário de destruição, de morte, Cristo é preso, é torturado e é morto. E, em todas essas situações, ele se comporta como um cordeiro. Ele não reage, ele não ameaça, ele não fala alto, grosso. Ao contrário, ele se recolhe como um cordeiro. E aí é onde está a sua astúcia. Porque, quando ele morre, o seu espírito, a sua alma, desce aos infernos. Na cruz havia um cordeiro. Mas, quando chega no inferno, não é um cordeiro que chega lá. É um leão. Porque ele veio para resgatar Adão e Eva, para buscar os que haviam se perdido. E, como diz um dos hinos da nossa igreja, que o verbo de Deus, se encarnando, procurando Adão, não achando na terra, foi buscar até os infernos, onde ele estava. Este é o amor de Deus. Então, quando chegou no inferno, não chegou um cordeirinho, chegou um leão, que quebra as amarras do inferno, as cadeias do inferno, subjuga os demônios. É como diz São João Crisóstico na Somalia, a terra recebeu um corpo, e o inferno agarrou um Deus. Esta é a astúcia divina. Portanto, São Tiago nos diz, Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá, sem distinção. Peça, porém, sem duvidar. Porque Deus dá sabedoria e não cobra, não lança em rosto. Ele não tem um preço para sabedoria, ele dá de graça. Por isso, nas nossas orações, é sábio que, em vez de buscarmos riquezas, benefícios, pedir que fulano de tal, não sei quem, não nos persiga, que nos livre do mal, é importante pedir isso, mas também é muito importante pedir a Deus a sabedoria, a astúcia divina, que é um dom que ele dá gratuitamente aos seus filhos. Então, seja glorificado o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.